Ou deixa eu te falar um negócio, hoje não tem vídeo de Fate Zero, já que como eu já disse eu tenho que tomar muito mais cuidado pra fazer vídeo de Fate Zero Então ele vai demorar um pouquinho mais, só que vai ter muito mais episódio Então vejo pelo lado bom, pelo menos vai abordar muito mais episódio e o roteiro vai ter muito mais tempo de ficar muito melhor Então o vídeo vai ficar melhor em um todo, mesmo demorando muito E como não tem vídeo de Fate Zero, hoje terá um vídeo de outro Fate, que é o Fate Strange Fake Que é um Fate onde dizem as más línguas, dizem as más línguas, que receberá uma adaptação para anime Que obviamente eu pareço, mas eu não sou tão burro de falar sobre o Strange Fake, sendo que eu não li o mangá Eu já li até o capítulo 37, mais ou menos por ali Onde eu não procurei se tem mais capítulo, já que eu li pra fazer esse vídeo aqui Então esse vídeo vai ser meio que eu falando pra você o que eu achei, os pontos bons, os pontos ruins E é isso, vamos, vamos Eu vou tentar ao máximo não te dar spoiler aqui, já que eu não quero estragar a sua experiência em ler, caso você queira ler Mas o que eu vou falar aqui agora é uma coisa que vai passar nos primeiros 30 segundos do anime E nas primeiras páginas do mangá Que se você sabe muito bem, a guerra pelo Kali Sagrado acontece em Fuyuki, no Japão A questão é que a história de Strange Fake se passa em uma história de uma linha do tempo alternativa Queremos uma interrupção na nossa programação graças a idiotice do bot Então eu confundi a sinopse de Apócrita com a sinopse de Strange Fake Porque Strange Fake não tem escrito em nenhum lugar que uma dimensão alternativa E em Apócrita tem, e as duas são tão parecidas que eu confundi Então Strange Fake não se passa em uma dimensão alternativa Eu acho Eu vou considerar que passa Mas você sabe como é que é feito, né? Aquelas continuações meio tortas, aqueles negócios que veio antes que você não entende muito bem Tá ligado, né? Então, só isso mesmo Agora estamos voltando à programação normal, muito obrigado Onde eles pegaram o Kali Sagrado que tava lá em Fuyuki Trouxeram pro solo americano E vão fazer a sua própria guerra pelo Kali Sagrado Engraçado, né? Já escutei isso antes, não sei aonde Onde agora, como tá adaptado essa guerra Meio que não é possível de invocar o servo Saber Então, aliás, de ser sete servos, são apenas seis Só que você acha mesmo Você acha mesmo que vai ser só seis servos E não vai ter a classe Saber Você acha? Ah, bom Não, já tem guerra pelo Kali Sagrado já na América Mano, eu esqueci onde é que se passa apócrita Eu esqueci mesmo Eu acho que é a Alemanha, eu acho Já passou nesses dois lugares Tudo que falta é vir pro Brasil Fazer a Cuca ser uma Caster Fazer o Curupira ser um Berserker E eu não consegui pensar numa classe com o Saci Pererê Se você conseguir pensar aí, deixa nos comentários Pontos Negativos Todo mundo sabe que é necessário vender o capítulo Por isso que o Gilgamesh está ali Obviamente, Gilgamesh já aparecendo, já vende Todo mundo quer ver o Gilgamesh Todo mundo quer ver a Saber Então, se tiver alguma coisa relacionada a esses dois Vai vender o mangá Não tem como dar um tiro no escuro e botar personagem totalmente novo Então, eu não fico nervoso por conta que o Gilgamesh está ali Na verdade, eu fico até feliz que o Gilgamesh apareceu de novo Mas o meu problema É o seguinte Cara, é muito parecido com a Apócrita, velho É muito parecido, cara Não, sério Parece que a qualquer momento Você está lá lendo Vai ter uma página onde vai ter Ela vai aparecer ali no meio Do nada Porque, mano, pelo amor de Deus É muito parecido É uma linha do tempo alternativa Que eles pegaram um cálice sagrado Fizeram uma guerra na sua própria terra Parece que a qualquer momento a Gianni vai aparecer Só que a única diferença É que no Apócrita tem um vilão realmente cativante E é uma batalha de times E depois que vira um Battle Royale Então, é diferente Enquanto o Strandfake já começa no Battle Royale E, meu amigo, demora Para os caras começarem a brigar, viu Nossa senhora, uma demora Que você não está ligado Eu não gosto disso Porque eu sou fresco Obviamente Então, eu toda hora fico comparando Mas se você não liga para isso Pode ler que vai ser de boa Vamos para o próximo ponto negativo Pelo menos da minha opinião Vamos aqui para outro ponto negativo É, literalmente Pouco roteiro para muito boneco Tem muito boneco E pouco roteiro para todos esses bonecos juntos Vamos pegar a Apócrita Vem a Apócrita de novo Eu sei que é chato Mas aqui é para falar mal Então, vamos fazer o comparativo de novo A Apócrita também tem muito servo O que eles fazem? Eles cortam a metade dos mestres Tem mestre que a gente não sabe nem a cara deles E eles já vão tirando alguns servos Antes de realmente o plot realmente começar Strandfake? Não, cara Já demora para os caras começarem a brigar E cada vez vai Ah, história de fulano História de cicrano História de fulana História de não sei quem História de não sei o que Mano, é tanto boneco Que você acaba se perdendo, velho De tanto boneco que está ali, mano Tipo, eu prefiro ter pouco personagem Mas pelo menos eu tenho um carinho pelo personagem Se você não liga para isso Você quer ter boneco para todo lado Mano, pode ler isso daqui Vai ser de boa Não, o engraçado é que eu fico falando dois minutos mal do mangá Aí quando chega nos últimos 30 segundos Eu falo, não, mas se você não se importar com isso Você pode continuar lendo Enfim, é hipocrisia, né, velho Acontece fazer o quê? Ah, opa Você estava me escutando Foi mal aí, hein Vamos aqui para o último ponto negativo Pelo menos nesse vídeo aqui Que aqui vai ter spoiler Então se você não quer levar spoiler Infelizmente aqui acabou o vídeo Mas se você quiser levar Pode continuar aí A gente sabe muito bem Que a Saber e o Gilgamesh Eles amam o cálice sagrado Você falou cálice sagrado perto de Saber Ela só não responde quando está na bed Quando está lembrando do reino lá que foi destruído Quando está lembrando do filho, filha que ela nunca cuidou Quando está lembrando do cabelinho vermelho que deixou para trás Aí ela não responde Mas Gilgamesh falou cálice sagrado Ele já está como? Partiu mesmo A questão é que esses dois A gente gosta deles Então a gente quer ver eles mais Então a gente aceita eles aparecendo em um monte de guerra Um monte de vezes consecutivas A questão é que aqui aparece de novo um personagem assim Aparece a Jack A Jack Não essa Já que é um universo alternativo Então não é a mesma Eu acho Já que trocou de classe Então não sei se é a mesma E aqui temos um problema Onde esse Jack Ele meio que não tem uma forma física Ele não tem uma forma física Ele pode assumir qualquer forma Isso é muito legal Isso é um conceito mó da hora Mas de novo De novo Jack Poderia pegar qualquer personagem Qualquer um Para adaptar Não Vamos adaptar Jack E eu tenho um problema muito grande Que como ele não tem uma forma mesmo Assim Dele Assim Padrão Como eu fico comparando um apócrita toda hora Toda hora que ele fica falando com o mestre dele Havia telepatia Eu fico imaginando que é um alô ele falando Ohaio Onei-chan As a demon jogadora Outside o ovo He's been there for days And now it's only gone �� cont end pulse icional Yeah I think it's time to play Cause there is nothing more That I like Than to be seen Open up your mind e você está Real course Deep in time I gotta get your mind Sí em Car uk These